Mano, é aquele esquema, ó, eu não sou hipócrita, tá? Eu não sou hipócrita. Eu não sou hipócrita. Mano, mano, Duffy, é sério? É sério? Não, pera. Deixa eu chegar bem perto aqui já. Duffy, Dufão, vamos parar, né, velho? Não, não, eu não sou hipócrita, eu não sou hipócrita, meu. É, você é hipócrita, tá, Duffy? Você é hipócrita, você é a vergonha da comunidade de Xbox aqui no Brasil. Na comunidade essa que, infelizmente, está, sim, cada vez mais se dividindo, cada vez mais numa situação bem triste mesmo, tá? E você, Duffy, é um dos culpados. E nesse vídeo eu vou mostrar o porquê, seu hipócrita desgraçado. Sobe o som! Pois bem, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. E é mais um vlog aqui que o galo vai cantar. Pois é, cara, é mais um vlog aqui que eu vou tocar o dedo na ferida, velho. É mais um vlog aqui que o pó vai quebrar, velho, ó. Mas vai quebrar mesmo, tá? Porque hoje, como eu falei aqui, como eu desci a lenha no desgraçado do Valdir, do Mário Vai Com As Outras, que é a vergonha da comunidade nintendista aqui do Brasil. Hoje, é a vez da vergonha da comunidade caixista aqui do Brasil, da comunidade de Xbox aqui do Brasil. O Duffy, sim, o Dufão, né? O grande Dufão, o cara que diz que não é hipócrita. Mas é um tremendo de um hipócrita, sim. Um tremendo de um hipócrita, de um vagabundo. Vagabundo e um dos culpados por fazer a comunidade de Xbox aqui no Brasil estar do jeito que está agora, aí, ó. De estar mais do que dividida nessa situação terrível que está. O Duffy é um dos principais culpados por isso, tá? Esse vagabundo desgraçado, tá certo? Que foi, sim, um dos principais culpados pelo que aconteceu com a Isadora aí, né? Que ia ser apresentadora da Xbox BR. E aí, aconteceu o que aconteceu. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre isso. E apontando que, sim, o Duffy foi um dos principais culpados. E eu vou dizer pra vocês o do porquê. E caso vocês não reconheceram aí, O tema que está tocando no fundo É um dos vários temas Do cara aí, né? Do avatar desse canal. Do melhor boss de todos os tempos aí Dos jogos de luta. Grande Gizzi Howard. Meu boss favorito, cara. E que, sim, velho. Esse vai ser o tema De quando o Galo cantar aqui, velho. De quando eu tocar o dedo na ferida Nesses vagabundos que são as vergonhas. Da comunidade gamer em geral, velho. São as vergonhas. Vocês são as vergonhas. Bando de vagabundos, desgraçados. Inclusive, você, Duffy. Você. Que é o alvo desse vídeo de hoje. Vagabundo, desgraçado. Mas antes, eu quero agradecer aqui Imensamente Ao Purgatório dos Games, né? A galera do Purgatório dos Games Do Lorde Hélice Que me citaram lá Fizeram um vídeo falando sobre O vídeo que eu fiz aqui Em relação ao vagabundo do Valdir, né? Do Mario Vai com as outras Das críticas ferrenhas que eu fiz A essa desgraça aí A essa vergonha Da comunidade da Nintendo Aqui no Brasil, cara. Agradecei muito A Lorde Hélice A galera do Purgatório dos Games Por terem me citado lá, velho. É isso aí, cara. Purgatório dos Games Que é um canal Que tá aí Combatendo essas Essas vergonhas aí, cara. Na comunidade game em geral, velho. Recomendem muito que vocês Confiram lá o canal Do Purgatório dos Games, tá? O link Do canal do Purgatório dos Games Vai tá na descrição Assim como também Eu vou indicar aqui O canal do meu brother Ander Do 16bits Do canal 16bits Né? Que, olha Um cara fantástico Divertidíssimo Um cara super boa gente Que também aí Tá combatendo Essa pouca vergonha, cara Na comunidade game em geral, velho. Combatendo picaretagem Esses sem vergonhas aí, cara. Que são umas vergonhas, velho. Umas vergonhas, tá certo? E é assim que tem que ser, Ander É assim que tem que ser É bater de frente Contra essa pouca vergonha, cara. É assim que tem que ser, velho. E, ó Tá na descrição também O canal do Ander Né? O canal 16bits, velho. Agradecer muito a esses caras, velho. Por estarem junto comigo Combatendo essa pouca vergonha, cara. Essa vagabundagem toda Daí Na comunidade game em geral E é assim que tem que ser, velho. E o alvo de hoje aqui É esse desgraçado do Dunf, cara. É esse desgraçado Vagabundo, velho. Vagabundo! É isso que você é, Dunf! Um vagabundo! A vergonha da comunidade de Xbox Tão vergonha Quanto o Tiff e o Xcapim Tiff e o Xcapim Que são dois burros, cara. Dois burros Que fizeram o que fizeram lá Naquela polêmica toda que deu De burrice. Porque foram dois burros Dois bestas! Tá? Dois bestas! Só que vergonha maior ainda É esse desgraçado do Dunf Que se acha o bonzão, o fodelão Aí da comunidade de Xbox Mas não é! Não é! Já tá aí, inclusive, né? O vagabundo Oi! Eu não sou hipócrita Eu não sou hipócrita Você é sim, Dunf! Você é sim! Você é um dos culpados Um dos principais culpados Pela comunidade de Xbox Aqui no Brasil Estar do jeito que está aí, ó Se dividindo cada vez mais Nessa situação terrível Seu desgraçado Você é um dos principais culpados Tá certo? E isso ficou ainda mais nítido Por conta do que aconteceu aí Com a Isadora Que ia ser a apresentadora Da Xbox BR Que ela foi demitida Né? Por essa atitude lamentável Da Xbox BR Xbox BR Que não representa o Xbox Nem aqui Nem na puta que pariu Bando de idiotas Ah, mas a Xbox BR Puniu os caras lá Os escapinhos Tipo da Xbox Mil Grau Aquela polêmica É Pois é Pra daí fazerem isso aí Com a Isadora Fazerem isso com a guria Demitirem ela Ao invés de fazerem algo De concreto Em favor dela Dos ataques que ela estava sofrendo Por conta desses Ditos caixistas Desses vagabundos Que estão estragando Cada vez mais A comunidade Que eles dizem fazer parte Hein? Bando de vagabundos Foram lá atacar a guria Velho Ameaçar ela E tudo mais Por conta de Por conta de Bobagem Ai Ai Mostra a ideia Mostra a game tag Ai Ai Você é sonista É sonista Ah Pelo amor de Deus Velho E um dos primeiros Que insinuou Essa merda toda Que insinuou Que a guria A Isadora É É sonista Um dos primeiros Foi esse vagabundo aí Foi esse vagabundo Em um vídeo Que ele fez Vocês já devem saber Muito bem O vídeo que ele fez Lá né Que lá Botou lá Na thumb Do vídeo A guria Botou lá Sonista E no vídeo Dele lá Ficou o vídeo Dele falando Um monte de besteira E mostrando O Exposed Né O Exposed Que fizeram nela Que Tiff E Xcapim Fizeram parte ainda Esses dois burros Também Da antiga Xbox Mil Grau Dois burros Dois bestas Também Que estragam A comunidade Velho A própria comunidade Que eles dizem Representar né Bando de burros Já fizeram burrice Naquela vez Naquela vez lá Que deu Todo aquele gol Toda aquela merda Com eles Foram burros Foram bestas Só que mais Bestas ainda E hipócrita Tá Mais besta E hipócrita É esse desgraçado Do Duffy Tô lá Tô lá O canal NGR Tá E ele Falava também De Playstation Ele também Falava de Playstation Ele não só falava De Xbox Tá certo Ele começou A se pagar De caixista A posar De caixista Aqui No Youtube Em outras Plataformas Depois que ele Criou Confusãozinha Criou Tretinha Né Com O Lorde Espartano Né Na época ainda Era Playstation Mil Grau Que hoje é Lorde Espartano Começou a criar Confusãozinha Besta Com Mitugoki E Mitucratos Na época que eles Eram ainda O PSN Só os top Começou até Criar confusão Também E tá até hoje Falando um monte De merda E criando confusão Com o Matheus Né O Mazinho Do Game Sem Regras Com o Ítalo Do Butexonista Tá até hoje Querendo criar Confusãozinha Besta Com o Matheus Principalmente Do Game Sem Regras Esse vagabundo Do Duffy Aí Esse desgraçado Plantando um monte De mentiras A respeito Do Matheus Plantando um monte De mentiras A respeito Do Ítalo A respeito Também Do jogador Radioativo Um monte De mentiras Até hoje Vagabundo Do desgraçado Não cara Começou aí Espagar de caixista Porque Começou a criar Tretinha Confusão Até mesmo Com o próprio Tio Loco Ele que fazia Lives Com o Tio Loco Na época Que ele era Canal NGR Ele fazia Lives Com o Tio Loco Ele sempre Tava lá Nas lives Do Tio Loco Na época Mas aí Decidiu Criar Tretinha Criar Confusão Porque o Tio Loco Viu Quão hipócrita Esse cara É Na época E muitos Começaram a ver Daí Né Pra sair Pra querer Sair por cima Da carne seca O Duffy Começou a se pagar De caixista Começou a se pagar De fodelão Da comunidade Da Xbox Aqui no Brasil Esse desgraçado Vagabundo Começou a se pagar E de caixista Mas caixista É É um pose Se você é um pose O pose é vagabundo Que tá estragando A comunidade que você diz Tanto defender Você diz tanto Fazer parte Você tá aí dividindo Cada vez mais A própria comunidade De Xbox Seu vagabundo E isso Ficou cada vez Mais nítido Pelo que aconteceu Com a Isadora Pelo que você fez Você foi um dos principais Culpados Um dos principais Responsáveis É um vagabundo Desgraçado Duvidam disso Vejam o vídeo dele Esse aí Que ele ficou Insinuando Que a guria Isadora É sonista Ai porque não Mostra quem Merteg Ai porque não Mostra a ID Ai porque É por causa Da preferência política Dela Não sei se sim Eles ficaram falando Até da preferência Política dela Porque Esse porra Desse dump Mostrou lá O tal Exposed Mostrou da preferência Política Da Isadora Que eu não tenho Ó Problema dela Velho Não é política Velho É sobre jogos Mano Política É política Games É games Por isso Que eu sou Contra Cara Ficar misturando Politicagem Com jogos Velho Eu e tantos Outros Aqui No Youtube Amigos Meus Aqui Tá certo Que somos Contra a Politicagem Nos jogos Cara Ficar misturando Política Com jogos Pra que Isso Mano Ai ficaram Ai porque Isadora Não tem Porque Ah porque Não mostra Gamer Tag Ai porque Não mostra A ideia dela Ah pelo amor De Deus Bicho E esse porra Desse Duff Né Ficou lá Aproveitou Né Que essa parte Nojenta Da comunidade De Xbox Aqui no Brasil Que eu digo Que é a parte Nojenta A parte Porca Imunda Da comunidade De Xbox Aqui no Brasil E ele Que faz parte Desse lado Imundo Aproveitou E fez vídeo Ainda Insinuando Que a guria Era acionista Aí o resultado Deu mais munição Ainda Pra esses imundos Esse lado Imundo Dos caixistas O lado Imundo Da comunidade De Xbox Irem lá Atacar ela Ameaçar ela Falar um monte De barbaridade Pra Isadora E o que Que o Xbox BR Me faz Demite A guria Vão lá E demite A guria Desgraçados Xbox BR Que não Representa O Brasil A comunidade De Xbox Aqui no Brasil Nem aqui Nem na puta Que pariu Caralho Bando de hipócritas Também Vão lá E dão punição Pra Tiff Xcapim Da Xbox Mil Grau Dão punição Pra eles Né Mas aí Vão e fazem Uma barbaridade Dessas Com a guria Velho Com a coitada Da Isadora Bando de hipócritas Também Velho Aí o Duff Fez outro vídeo Fez outro vídeo Diz Ah Quem que é o culpado Quem que é o culpado Pelo que aconteceu Com a Isadora Aí Pelo que deu A entender No vídeo dele Nesse vídeo Nojento Ridículo Que o Matheus O Gamer Sem Regras O Ita O Potexonista Jogador Radioativo Em live Comentaram Sobre esse vídeo Aí E o Gamer Sem Regras O Matheus Em outro vídeo Comentou também Em outro vídeo Comentou sobre essa Sobre essa pouca vergonha Desse vídeo Mano Meu Deus do céu Que é uma vergonha Alheia Do caralho Velho O Duff Dizendo que a culpa Foi da própria Isadora Velho E lambendo as botas Do Tiff Mano Porra velho Sendo que o Duff E o Tiff Já brigaram Antes Mas aí Depois O Duff Pra não Ficar Pra não Ficar Mal na vida Do lado Imundo Da comunidade De Xbox Aqui no Brasil Tá até hoje E até hoje Tanto que Numa gravação aí Que eu gravei A live dele A live dele Que ele deixou em privado Essa última live Do Duff Ele deixou em privado Mas eu consegui gravar Eu consegui gravar O Duff Falando Da briga Que ele teve Com o Tiff E do fato De ele lamber As botas Do Tiff Até hoje Ficar lambendo O saco Do Tiff Até hoje Eu consegui gravar Isso E mostrei Pro Mazinho Pro Matheus Do Game Sem Regras Lá no Twitter Eu mostrei Tá lá no meu Twitter Vocês podem conferir No meu Twitter A gravação Olha Impressionante Cara O Tiff Já deu esporrão No Duff Já brigou Com o Duff E o Duff Meu Deus O Duff Prefere Ficar lambendo As botas Do Tiff Cara Olha Até hoje Até hoje Eu peço desculpas Pro Tiff Pelo que eu fiz Até hoje Eu peço desculpas Pra ele É Né Porra O Duff Prefere Ficar do lado Ruim Do lado Imundo Da comunidade Do que fazer Pelo certo Cara Por isso que eu digo O Duff O Duff O Duff É sim A vergonha maior Dessa comunidade De Xbox Aqui no Brasil Cara Pô Mais vergonha Do que Tiff E Xcapim Cara O Tiff O Tiff O Tiff e Xcapim Eu digo Que são burros São burros Bestas Tá São burros Fizeram piadinha Na hora mais errada Possível E mereceram aí Sofreram aí As consequências Merecidamente Por fazer piadinha A besta Na hora mais errada Possível Bando de burros Burros Só que a vergonha Maior É esse Duff Esse sim É a vergonha Mó Porque Além de ficar Do lado Podre Da comunidade Ele se paga De caixista É poser Gente Ele é poser Tá Ó Mazinho Matheus Gamer Ceregras Jogador Radioativo Ítalo Ele é poser Gente Ele é poser Ele não é caixista Nem aquilo É uma puta Que pariu Cara Ele é poser Velho Ele fica se pagando De caixista Meu Pra ficar por cima Aí Da comunidade Do lado podre Da comunidade Tá certo E a patro Ó Duff Se você não gostou Se foda Tá Ó Se foda Velho Enfia Ó Enfia Ó Enfia Aqui Ó Enfia Aqui Ó Vagabundo Desgraçado E vai ser assim É tocando o dedo na ferida Velho Desses vagabundos Eu não vou descansar Eu não vou descansar Até ver esses vagabundos Esses enganadores Enganadores Tá certo Que fica enganando as pessoas Enganadores Das comunidades aí Que eles dizem fazer parte Eu não vou descansar Até ver Esses desgraçados Caírem Eu não vou descansar Velho Escrevam isso Cara Que é pelo bem Da comunidade Game Em geral Eu faço parte Aqui Há um bom Tempo Muitos Podem até Não perceber Podem até Não achar Isso Mas eu faço parte Dessa comunidade Há um bom Tempo Da comunidade Game Em geral Como o Mazinho Diz lá No perfil dele Do Twitter E eu digo Aqui também Eu não sou sonista Eu não sou caixista Eu não sou nintendista Eu não sou seguista Eu não sou nada de ista Cara Eu sou gamer Mais especificamente Retro gamer Mas eu prezo Por uma comunidade Gamer No geral Boa Unida Velho Digo aqui Que pode ter aí Né A tal da Flame War Na zoeira E tal De boa Como sempre teve Principalmente na época Da guerra dos 16 bits Que era na zoeira Era de boa Era muito de boa Com os amigos E tal Até a gente fazia Criava amizades Eu criei muitas amizades Nessa época Na época da Flame War Dos 16 bits Eu criei Muitas Amizades Maravilhosas Velho Que eu guardo Até hoje Mas hoje em dia Velho Hoje em dia Tem cada vez Mais babacas Querendo destruir As comunidades O Duffy é um deles E eu não vou Descansar Até ver Esses desgraçados Caírem Tá Duffy Não gostou Vai querer Dar strikezinho Vai querer me Cessurar Então vai em frente Então Vai em frente Como já tem Como moderador Teu Que já está Cessurando Geral No teu canal Nas tuas lives Que você deixa Em privado Mas o pessoal Grava Não adianta Ficar Deixar Em privado Não Que o pessoal Grava as merdas Que você fala Nas lives Como eu gravei Na tua última live O vagabundo E os moderadores Teus Vagabundo Que nem o Arthur Que é conhecido Como o Japa No meio No teu meio Vagabundo Já dizendo Enquanto eu for O moderador Mais rígido Do canal Vagabundo Nenhum Vai fazer O que quer Aqui Bonito Censurando Geral No teu próprio Canal Que bonito Que coisa Maravilhosa Ainda você Fixa o comentário Pra deixar Bem claro Mas é muito Vagabundo Mas é muito Vagabundo Hipócrita Né velho Puta Que pariu E vocês Meus queridos O que que vocês Acham Do dufão Do grande Pouser Aí do dufão Aí A vergonha Da comunidade De xbox Aqui no brasil Eu quero ver A opinião De vocês Aqui nos comentários Beleza Diferente Do dufão Do vagabundo Aí Aqui Não tem censura Não tem censura Aqui a opinião É 100% Livre Tá certo E os puxa sacos Aí do duf Podem vir me xingar Podem vir me xingar A vontade Velho Que eu vou ficar esperando Tá certo Tá certo Vocês estão puxando O saco Da pessoa Errada Velho Acordem Abram os olhos Tá Abram os olhos Gente O duf Não presta É um vagabundo É a vergonha Cara Dessa comunidade De xbox Aqui no brasil Que é uma comunidade Boa velho Mas que infelizmente Tá se dividida Ainda mais Por conta Do lado Podre Por conta Do lado Sujo E o Duffy É o dos principais Culpados Esse vagabundo Aí Tá É isso Se inscrevam No canal Cliquem no sino Pra não perder As novidades Porque aqui É vídeo novo Todo dia Tá meus queridos Vídeos de Mugen Vídeos De vlogs Aqui Falando sobre Games Sobre anime Mangá Em geral Sobre filmes Séries E também Aqui Tocando o dedo Na ferida Desses vagabundos Tá Desses vagabundos Suas vergonhas Tá certo É isso Gente Um forte abraço Um beijo Fiquem com Deus Até a próxima E Duffy Dufão Não gostou? Engula Engula Vagabundo 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 Tocando o dedo Vagabundo 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 Obrigado.